Oi, pessoal. Vamos lá, mais uma aula aqui. Senhor Jesus, abençoa a nós todos aí, tudo bem? Inscreva-me lá pro canal do professor Miguel Químico. Inscreva aí, fala o que vocês querem, que a gente grave pra vocês. Que é concentração em quantidade de matéria. Turma, uma foto interessante aqui, ó. Depois você dá uma lidinha nesse texto aqui, ó. Olha o mar morto aí, ó. A concentração de sais é tão grande, tão grande, que as pessoas conseguem flutuar, né? Tá certo? Olha aí, onde a mais sais, pessoal? Numa água mineral, lá da flora aí. Fazendo propaganda aqui do Rafael, grande ex-aluno meu lá, tá certo? Da Marinho, no pessoal da flora aí. Um abraço a todo mundo. Aí, pessoal, onde a mais sais? No mar, água do mar, ou numa água mineral? Não precisa nem falar, né? Claro que no mar, né, gente? Então, vamos lá? Bom, turma, uma relação muito importante aqui em soluções, a gente vai agora dirigir pro estudo das soluções. Mas dispersão do tipo solução, ok? Então, vamos lá. Água, solvente universal. Então, uma solução é constituída de soluto mais solvente. Então, a gente vai adotar alguma simbologia aqui para não ficar escrevendo isso toda hora, né? Vamos chamar soluto de M1, solvente de M2, solução de M, tá certo? Então, a solução é sempre a massa do soluto, mas a massa do solvente. Então, o que é concentração em massa por volume ou concentração grama por litro, tá, pessoal? Então, concentração grama por litro é a massa do soluto sob o volume da solução em litros, né? Unidade em grama por litro, tá joia? E concentração em quantidade de matéria. Quantidade de matéria é N, mol. Costuma aí, aquela aula de mol que a gente falou, tá certo? A gente chama de concentração mol por litro, né? Mas é muito termo mais usado, é quantidade de matéria. Concentração em quantidade de matéria. Então, esse M torto aqui, ó. Eu costumo que esse colchete, tá? Porque eu costumo aparecer entre colchete, tá? Às vezes nem aparece esse M. Aparece só a substância entre colchete e a leitura é concentração em quantidade de matéria, mol por litro, tá? Se aparecer NaOH. Então, a substância NaOH vai dizer que o valor é a concentração em quantidade de matéria dela em mol por litro, tá certo? Beleza? Que é dada por N sobre V. Então, 1 é soluto, lembre-se, né, gente? Então, N1, quantidade em mol, certo? Pelo volume em litro, a solução. E aí, N é mol, reminho em gramas, sobremão que é a massa molar. A gente fez lá naquela aula. Volta na aula de mola pra trás, de massa molar, tá certo, gente? Procura no YouTube depois aí, tá? Então, N, reminho sobremão. Então, é a massa do soluto sobre a massa molar, tá certo? Então, beleza? Então, vamos lá, né? É a que mais aparece em química, né, gente? Essa aqui, ó. Você pode pôr isso em uma expressão única, ó. Se N, eminho sobremão, você pode tirar esse N. No lugar dele, você escreve eminho sobremão. Olha lá. Fica eminho sobremão vezes volume. Ah, professor, mas não fica eminho sobremão no numerador? Então, mas aí, você trabalhando matematicamente aqui, você chega nessa expressão, que fica eminho sobremão, emão no denominador, vezes V. Então, concentração mol por litro, a quantidade de matéria em mol, né? É a massa do soluto, soma a massa molar do soluto, vezes o volume em litro da solução. É que mais aparece. Mas você pode usar essa daqui, ó. Você pode calcular o N, quantidade em mol, dessa maneira, e jogar aqui. Ou pode usar direto essa. Vamos ver um exemplo? Aqui um exemplo, ó. Tá certo? Então, aqui falou aqui de pacientes necessitam de raio-x no trato intestinal, né, pessoal? Então, eles ingerem uma suspensão, né, de sulfato de bário, BSO4, que é a massa molecular, né? Falou que esse procedimento permite aí que as paredes do intestino fiquem visíveis numa radiografia, ok? Tá vendo aí direitinho? Beleza? Então, é isso aí, né? Aí foram considerando 500 ml de uma solução, 46,6 gramas do sal, pede-se, né? Tranquilo. Concentração em grama por litro. Então, tá aqui, ó. Concentração, massa do soluto, volume da solução em litros, 46,6, volume em litro, 500 ml, divide por mil, passa para litro, divide, 93,2 gramas por litro, ok? Bora? O mesmo exercício agora para calcular a concentração molar, ou mol por litro, né? Ou concentração em quantidade de matéria, que é mol por litro, tá bom? Então, vamos lá? Aí você pode achar a quantidade, né, de matéria do soluto primeiro, em mim sobre mão, ok? Vamos lá? Aí, 46,6 sobre 233, que é a massa molar, você passa para gramas, né? Então, fazendo essa divisão, deu 0,2 mol. Aí você pode jogar aqui na fórmula. Concentração mol por litro, colchete, vai lendo assim, né? Quantidade em mol sobre volume, né? 0,2, né? 0,2 sobre meio litro, né? O volume meio litro deu 0,4 mol por litro a concentração, beleza? Aqui, o exercício aqui, pessoal do Enem, caiu em 2021, né? Meio exercício, meio fresquinho até. Olha como é que calcula a massa molar, para quem não estava lembrado, né? Você tem aqui a fórmula, se é 12, H20, 12, é 11, né? Aí foi dado aqui que as massas são, ó, é do hidrogênio em 1, do carbono em 2, do E16. Olha lá, então tem 11 oxigênios, ficou 1 vezes 11, né? Desculpa. Vamos na ordem aqui, vamos na ordem aqui, peraí. 12 o carbono, ó, então 12 vezes 12, tem 12 carbonos, então 12 vezes 12. Olha o H agora, o H, aqui a massa dele é 1 que foi dada, então tem 22, 22 vezes 1, 22, tá certo? E do oxigênio, né? Oxigênio eu tenho 11 na fórmula, 11 vezes 16, olha lá, lá em cima, 11 vezes 16, então deu 342. Bom, e agora? Agora é que é o seguinte, pessoal, lendo o exercício aqui, ó, aí falou aqui, que, ah, né? Eu vou ler tudo pra você, mas depois você pausa e lê, né? Aí falou que você dissolveu 171 gramas de sacarose em meio litro de água, tá? Que você vai ter que transformar. Aí a cada 100 minutos de reação, a concentração da sacarose foi reduzida à metade, tá? Vamos grifar aqui, né? Vamos grifar o que é importante aqui, né? Peraí, só um minuto, né? Reduzida à metade. Qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial, tal. As massas molars, tal, belezinha. Aí fala, qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos de início da reação de hidrólise, né? Pronto, então substitui os valores aqui, olha lá. Concentração mol por litro, então. O teste aqui é tudo mol por litro, ó. Mol vezes litro menos um, tá, pessoal? Porque aí passa o litro pro numerador, fica litro menos um, tá? Então, olha lá, 171 gramas, numerador, massa de soluto. Embaixo, massa molar 342 gramas, tá? M, né? Massa de soluto sobre massa molar vezes volume em litros. Resolvendo, então a concentração mol por litro dá 1 mol por litro. Agora é o seguinte. A cada 100 minutos de reação, a reação, a sacarose reduz pela metade. A concentração dela aqui, ó, reduz pela metade. Então, vamos lá. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. A cada 100 minutos, aqui, ó, reduz pela metade. Então, depois de 400 minutos, como é que vai ficar? Então, você tem 1 mol por litro, passou 100 minutos, cai pra meio. Reduz pela metade, falou. Aí você tem meio, passa 100 minutos, cai pra 0,25. Metade de meio. Aí você tem 0,25, após 100 minutos, divide 0,25 por 2, cai pra 0,125. E após mais 100 minutos, 0,125 dividido por 2, dá 0,0625. Então, após 400 minutos, trabalhando com o número, aumenta o número, 1, 2, aumentam duas casas, né? Então, fica 6,25. Aumenta o número, diminui o expoente, vezes 10, é menos 2. Então, alternativa. Cadê a alternativa aqui? Alternativa B de bola. Não marquei, né, gente? Beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, então aqui tá um exercício, né, de hidroponia, né, um exercício que depois você pausa o vídeo e resolva aí, tá joia? Aí tá a concentração dada aqui agora, né, o volume em litros, né? A massa molar foi dada, mamãozinho pra você aqui, ó. Tô pedindo a massa em gramas, a massa em gramas, aquele eminho, né? Então, você pode usar a fórmula direta pedindo esse eminho aqui, ó. Aí foi dada a concentração. Então, a massa molar foi dada também, volume 100, que é 100 litros, né? Tô resolvendo se achar a massa aí. Bom, isso daqui é do novo ensino médio aqui do Estado de Minas, aqui do ensino do pessoal, viu, pessoal? Então, isso aqui é tranquilo, tá? Bom, aqui é um procedimento de laboratório que eu vou só terminar mostrando pra vocês como você faria, né, pessoal? Pra preparar uma solução de 250 ml de sulfato de cobre penta hidratado, né? 0,04 mol por litro. Então, aqui tá a massa molar dada. Então, a primeira coisa é você fazer um cálculo aqui, né? Pra você pesar na balança, né? Tá certo? Pra você calcular a massa do soluto em 0,04 mol, né? Tá? Então, fazendo um cálculo aqui, ó. 0,04 mol por litro, né? A massa molar é 250. Você quer preparar 250, né, pessoal? Aqui eu coloquei 0,1, tá? Coloquei 0,1. Preparar 100 ml só. Tá 250 aqui, mas tudo bem, tá? Você podia pôr 0,25 aqui, tá joia? Mas aí, no caso, a solução que eu preparei quando eu fiz aqui foi 100 ml. Eu usei um balãozinho pequenininho. Não sei se tá vendo aqui, ó, o gif, ó. Ó, balãozinho pequenininho de 100 ml. Tá joia? Tranquilo? Então, eu fiz 0,1 aqui. Mas tudo bem. Aí você vê a massa, mede a massa na balança. Tá? Deu pra ver o gif já ou não? Isso. Depois você vê de novo, né? Aqui os materiais, né? Aí, depois que você mediu a massa, né? Você vai pesar ela na balança, beleza? Aí, com o auxílio da piseta, né, pessoal? E a água destilada, a piseta tá aqui, do lado. Tá? Aí você vai transferindo essa massa para um balão, né? Aí, no caso, pode ver o balão de 100, como eu utilizei. Pode ser 250, 500 ou 1.000, né? Aí você vai transferindo com o auxílio de um funil. Tá joia? Aí você vai dissolvendo o soluto, né? E usando a pipeta, gota a gota, no finalzinho, pra completar o volume, né? Pra dar o volume certinho no traço referência. Você deve ter um traço referência, tá? Por exemplo, é 25 ml, né? Aí, no meu balão também vai ter o traço referência aqui, os tracinhos, ó. É nesse traço, chama traço referência, que você tem que acertar o menisco, né? Beleza? Aquela forma curvinha, a água, assim, certo? Bom, pessoal, então, esse aqui, ó. Você pausa o vídeo e resolve esse aqui depois. É bem interessante também, aqui, ó. Tá certo? Porque esse é o resultado da análise por quilograma do solo, né? Então, quer saber quantos miligramas, né? Por cada quilo de solo, né? Lá, sabendo que essa amostra contém 20%, qual o resultado da análise por quilograma de solo. Quantos miligramas você vai ter lendo o exercício aqui, né? Tá certo? Aí, você tem 2 miligramas de naftaleno por quilo de solo úmido. Só que tem 20% de água, né? Esse aqui é solo seco, certo? Então, esse aqui, o solo tá úmido, ó, né? Você tem 2 gramas de naftaleno, 20%, né? Então, você vai ter, você vai ter, no quilo, né? No quilo aí, você vai ter aqui, ó. Por quilo, solo úmido, né? Esse 20%. Água, então, se desconta aqui, você vai ter 0,8 quilo de solo seco, né? Então, esses 2 miligramas em solo seco, né? Por 0,8 de solo seco, beleza? Dá pra ler direitinho, você vai ver. Resolve aqui. Alternativo aí. Gente, é isso aí, meus queridos. Fica com Deus. Se Jesus abençoe a nós todos, tá? Importantíssima essa aula de concentração. Uma das mais importantes soluções, né, gente? Fica ligado aí. Fui, um abraço.